o salve salve galerinha gadei aqui galera hoje é estamos aí no mapinha raid e o tema do vídeo vai ser o seguinte que uma ideia aí sendo o jogador mais chato velho tentar ser o jogador mais chato aqui sabe aquele jogador que você joga contra e fala meu deus cara que que você tá fazendo eu vou tentar fazer isso é por exemplo foi um jogador chato agora meio cara o cara pensou meu deus que que você tá fazendo aí os cara plantou b cara mas enfim galera primeiramente uma boa tarde pra geral boa noite bom dia não sei que horário você está eita pega não sei que horário você está assistindo esse vídeo mas eu espero que você ajude aí vamos divulgar vamos bater recorde de like recorde de visualização então vamos crescer isso aí e só bora né quanto com apoio de geral então vamos lá vamos descer duto não tem nada mais chato que isso tomara que não rush de meio não rushou peguei um olé tome na garganta tome na garganta três casinha já três casinha opa fiz dois dois com dois quatro não três tamo junto aí ó desse jeitinho galera é tô jogando bastante solo mas é porque cara jogo num horário geralmente que a galera joga ou eles jogam mais cedo ou eles não jogam sei lá e se geralmente eu não tô gravando também porque eu tô em time então eu tô jogando se dá pra ir dormir mas eu vou ver se eu marco de jogar com pelim com a galera que faz tempo que eu jogo com eles mas ontem o vídeo aí o último né o último vídeo aí tô com o gomes tudo a gente perdeu mas tentei tentei fazer algo diferente diferente teladores ai velho errei a banca eu não acredito cara esse cara vai ficar cego mas tá bom velho agora o meu time aqui eu sempre falo ah quem que é meu time por incrível que pareça eu não conheço ninguém cara aliás tem três gringos lá do outro lado o vai em rai não vai não vai em aço aço close e saiu 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 então a gente tá contra uns gringos não asiático sei lá que que é mas os caras tão com ping de quase quatrocentos isso aí é quase impossível e por incrível que pareça para eles parece que é melhor sabe aí é só que ela mira se ele cravar a mira lá atrás ela é garantida você vê às vezes tem que pensar galera pô se o cara não tá de 12 ele mataria e ganharia o round mas beleza eu vou ser o cara chato eu vou descer doido todo round todo round vou estourar a cabeça desse cara todo round descendo doido se estourando se a gente ganhar vou por aí tudo eita será que eles me conhecem pelo jeito se só tem eu youtuber aqui aqui é o seguinte eu vou entrar para lado da b aqui e vou dar na cabeça na cabeça mais um com certeza vai ter mais alguém é quatro casinho aí rapaz eu tô jogando viu tô melhorando bastante velho eu não tava jogando tão bem assim parece que eu peguei a manha do ipad parece que eu peguei o jeito para quem não sabe aliás eu tinha um ipad pro muita gente pergunta muita gente nova no canal ah qual aparelho você joga eu jogava antigamente no ipad pro 2017 10.5 polegadas o tamanho da tela hoje eu troquei consegui trocar estou com um ipad pro 2018 11 polegadas e a troca 10.5 jogava bem mas não tava no meus milhares de momentos sabe não tava e o 11 eu peguei e tava jogando mal sabe e agora tô pegando o jeito espero continuar melhorando ainda mais e agora tô pegando o jeito espero melhorar mais e mais né mas aí tá uma pergunta respondida muita gente pergunta não sabe mas eu jogo no ipad pro 2018 11 polegadas bem da hora um ipad bem completinho que pô gosto muito e tenho muito cuidado por ele aqui seria interessante a gente ir pra A galera o raid é o seguinte eu vou até passar essa dica pra vocês aí o raid ele trabalha com respaw aqui na base TR sabe então alguma hora vai ter 3 3 pessoas aqui uma hora vai ter 3 caras aqui uma hora vai ter sempre assim então se tá aqui por que vai A? vai pra B velho tá com respaw pra B puxa rápido pra B sabe trabalhar com respaw é bem interessante no raid é bem legal mesmo tem mais uma dica do manu gadeia tem mais uma dica do manu gadeia tem mais uma dica do manu gadeia top ela hein o que que vocês o que que vocês acham dela ó aqui ó eu passei a cal pra ir pra A só que ela não tá com tanto respaw então dá pra ir uma A marcando entende? tem que saber os segredos também no mapa a gente vai pra A não precisa ser uma A rápida vai tranquilo vai marcando tenta esperar algum erro dele tem que ver OK a a Tocco Frag! Pula velho, vai, entra pulando que ele erra o tiro, agora você tem que ser corajoso, tá ligado, tem que chegar arrebentando, que nem eu vou fazer, ó, aqui ó, pra, ó, olha que interessante ir pra agora, ó, ó, no label, a gente pode dar um cover, cover, cover não, a gente pode ir dando suporte, o que seria o suporte, bangando, ah, vocês só rusham aí, eu vou bangando, vou smogando aqui, vocês vão avançando, então é assim que funciona o jogo, tem que ser uma pessoa inteligente, tem que pensar, senão nada, E aí E aí E aí E aí e aí O que nem agora do pep ficar até ele E aí a filha avançou que nem smoke não sei E aí Rapaziada, o que que aconteceu? Eu dropei a C4 pro cara do bombe, o que que ele teria que ter feito? Pega a C4 pra plantar E eu fico dando cover ali O negócio é isso, mas tudo bem Cara, a gente tá indo bastante AI, mas os respawns tá sendo tudo pra... Mas aqui, sei lá Interessante de fazer um default, o que seria o default? Ah, tá uma ranked e o cara fala, ah faz default aí Default é você simplesmente marcar aqui TR não é só ruxar, tá galera? TR é você, pô É você ser um cara... Mas o vídeo já saiu totalmente do contexto Não tem mais tema Não existe mais o cara chato Agora tá sendo mais um vídeo de dica, gente A bomba foi plantada A bomba foi plantada Nossa, caiu na saca Mas, pô Quase entregamos O cara jogou super bem Cara, mas o tema do vídeo super chato Já não caiu bem pra esse vídeo Mas... Mas é a vida, velho Jogando e conversando e dando dicas E passando um pouco de conhecimento Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acho interessante Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A bomba foi plantada A bomba foi plantada Vamos ver Uma kill pego Uma kill pego Boa Ai os cara não vem duro Cara, tá cego Ai Perdi Perdi Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Perdi 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 Ah, meu Deus, cara Eu tô com pensamento naquele round Ainda anterior, velho Por que os caras vieram adulto pra I4 CT, cara O que que eu ia fazer se ele era rápido? Eu não quis falar nem nada pra... Ó, eu ia fazer literalmente o que ele fez Eu ia pegar uma kill e ia bangar adulto Por que eu tinha que fazer os utilitários e ia esmocar 70 Aí depois eu poderia resgatar Não vai, é, cravar de novo no duto, algo assim Vai, vai Novamente perdemos um round bobíssimo Bomba foi difusada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra Tudo que eu tô falando não tá dando certo, cara Quero tentar surpreender você esse lado Não tá dando, cara Que porra foi essa Que porra foi essa Beleza Lima Lima O jogo tá em você, meu parceiro Bora, limas O jogo E aí E aí E aí E aí Vocês vão ter que jogar, velho Alguma coisa Vocês tem que fazer, se não Rapaz, será que nós vamos tomar comebacks? Tô com respawn e aqui o interessante é o seguinte Trabalhar pra B, o raid é um mapa de respawn, como eu disse Então eu vou dar cara no meio Passou tudo É pra A A bomba foi plantada A bomba foi plantada na A A bomba foi plantada na A Tocque frag Desfusing a bomb É, meei um, tá bom Meei um, é Vamo lá, vamo Vamo fazer a gaizinha aqui Smokei e banquei junto Só pra ganhar espaço Tem pra B Cara, a vontade de avançar no meio dessa smoke tá gigantescamente grande Eu vou fazer isso? Não Não Pessoal Não Mas Não 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 É Não 1 É E Essa MP7 é muito bonita Bonitaço Galera, tamo junto Sei que não é o tema bem complicado Eu não sei o que eu ia fazer o jogador chato Eu não sei o que A bomba foi plantada. Os caras cruzaram a mira, não tinha o que fazer, mas era 2 só. Porra, dava, até ganho talvez. Mas ai que tinha 3. Ai meu parceiro. Eu vou varar meio aqui, varar não né, da cara meio, DHK zona varando tudo. É pra, ah galera. Vamos tentar. Peguei um. Aproveitei esse smoke. Peguei, mas se eu pegasse 2kg eu ganhasse out. Pegar dico aqui. Será que a gente vai tomar comeback? Eu não aguento mais perder, eu to quase caindo mestre. Ó, 1915. Tá osso cara. E eu não to ajudando tanto o meu time, em questão de kill. É, quis insistir demais né cara. Tem um pra direita e um pra esquerda cara. Tem um pra direita. Meu Deus cara. Imagina se eu não falasse cara. Que ponto zero? Que ponto zero? Certo. Ele tava tirando? Vamos tentar. Aguimentei. Aaaaaaaaaaaaah, vamos lá Porra velho Porra velho... Porra já é 11 horas, sem trabalhar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?